Dando início ao nosso expediente final, concedo agora a palavra à nobre deputada Mônica Francisco. Vossa Excelência dispõe de dez minutos regimentais. Obrigada, presidente. Quero ressaltar que nós vivemos esses dias momentos históricos no Brasil, sobretudo no que se refere ao estado do Rio de Janeiro. Acabamos de falar sobre a ação da casa em relação ao repasse feito a partir do fundo da ALERJ para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, para o nosso Museu Nacional. Importante medida e ação do conjunto do parlamento aqui do estado do Rio de Janeiro, já tão louvado na sessão desse dia. Mas eu faço uso do expediente final de hoje para louvar uma outra ação histórica e importante, que foi a ação do Supremo Tribunal Federal, que aprovou nessa segunda medida cautelar no âmbito da ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 635, mais popularmente conhecida como a DPF das favelas, uma série de medidas que diminuíram em 72% o número de operações, salvando um incontável número de vítimas. A gente sabe que, historicamente, o estado do Rio de Janeiro tem uma relação muito delicada no que se refere à segurança pública. Nós debatemos nessa casa, exaustão, com muitas tensões colocadas, essa questão que é desafiadora para o nosso estado, porque nós não podemos prescindir da segurança pública, mas não queremos essa segurança pública que produz um número alarmante de perdas de vidas, e perdas que podem ser evitadas, sejam dos profissionais da segurança pública, seja da população civil. A gente precisa enfrentar essa discussão. E o Supremo, com essa medida tão importante a popular, a DPF das favelas, vem mobilizando uma série de debates sobre a mudança nos paradigmas de atuação das polícias no Brasil. Nós não podemos continuar produzindo uma série de números que nos colocam num lugar muito delicado em relação à defesa da vida. Além da suspensão das operações policiais durante a pandemia, ou, entre outras medidas, a que restringe a utilização dos helicópteros, por exemplo, as chamadas plataformas aéreas nas operações policiais, devam ser utilizados em medidas de extrema necessidade, que haja vista que o Brasil é signatário de um sem número de protocolos de utilização do uso da força, de medidas a serem empregadas de maneira ascendente no que se refere ao controle de conflitos. Ou seja, essa medida proíbe um clamor histórico da população que vive em favelas e periferias, que são as operações nas proximidades das escolas. Nós tivemos um sem número de casos de crianças atingidas indo para a escola ou voltando da escola, como foi o caso do Marcos Vinícius. A Maria Eduarda morta dentro da escola na atividade de educação física. Ou seja, nós temos um sem número de nomes, de situações e de casos para serem contados. A gente precisa mudar a história da segurança pública no estado do Rio de Janeiro, a gente precisa mudar o discurso de uma guerra que não levou a nada até hoje, somente ao aumento desses números alarmantes, como eu disse no início da minha fala. Ou seja, a supressão dessas operações em espaços próximos, as unidades escolares, as creches, as unidades de saúde, ainda mais nesse momento de pandemia. Felizmente, hoje a gente questiona a operação realizada ali na Fazendia, no complexo de favelas do Alemão, que vitimou mais uma pessoa, uma senhora ali atingida. Ou seja, a gente vai amealhando tristeza, desgraças, perdas de vidas, vidas jovens, sobretudo, que se perdem, uma imensidão de perspectivas de futuros, que são cancelados e são anulados nesse processo. Essas medidas são importantes porque também proíbem que esses espaços, essas unidades escolares de saúde, creches ou outros equipamentos públicos sejam utilizados para as ações durante as operações policiais. Nós tivemos um caso muito emblemático no complexo do Alemão, que acompanhamos de perto, que foi um esbulho possessório feito ali pela unidade de polícia pacificadora daquele local. Ou seja, uma medida que só pode ser implementada num estado de guerra. Então, são medidas que a gente precisa mudar, são debates que a gente precisa fazer, são temas que nós precisamos enfrentar para garantir a defesa da vida. É importante que a gente olhe para essa medida que determina a elaboração de um plano de redução da letalidade policial. É o momento que essa casa tem, é o momento que a sociedade fluminense tem para se organizar em torno desse tema, para que a gente deixe de ter um dos maiores índices de letalidade do mundo. Nós não podemos mais ter essa marca, ter em nossas mãos tanto sangue derramado. Esse é o momento em que olhamos para essa ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 635 ou a DPF das favelas, com um misto de esperança, mas também com um misto de muito compromisso e responsabilidade, não só como parlamentar, chamando aqui os nossos pares a essa responsabilidade, a essa provocação, mas como cidadã, como mulher, negra, favelada, que sabe exatamente o impacto de uma ação como essa. Então, fica para registro, na minha fala, nesse expediente final, num dia tão importante para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e numa semana tão importante para a população que vive em condições de vida tão precarizadas, uma população que vive de maneira tão vulnerabilizada por políticas públicas historicamente escassas, descontinuadas, extremamente alijado de processos, de políticas públicas que emancipem a sua condição de cidadãos e cidadãs, que ainda são relegados por uma série de situações muito tristes. Há cidadãos e cidadãs de segunda classe, são alvos constantes do estigma ainda, que paira sobre essa população, independente de que lugar ocupe, mas a população que vive nesses espaços. Como diz o professor Andrelino Campos, a criminalização dos espaços, a produção da criminalização desses espaços, ela ainda é contínua e, consequentemente, a população que vive nela acaba sendo alvo de estigmatização também. Então, a gente quer aqui celebrar essa ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF das favelas, mas também chamar a atenção desse parlamento, da sociedade fluminense, para que a gente possa, de maneira muito madura, muito verdadeira e muito honesta, fazer essa discussão com os setores que vêm produzindo conhecimento a respeito da segurança pública do nosso Estado, pensando que segurança pública não pode ser reduzida a confronto e ostensividade. Segurança pública é saúde, é educação, é iluminação, é transporte. Segurança pública precisa ser discutida com a amplitude e amplidão que tem. Que a gente possa fazer um pacto pela vida nesse Estado, um pacto para que a gente possa deixar, de fato, que a nossa juventude negra, periférica, preta e parda, para que as mulheres, para que as mães, companheiras, irmãs, não vivam constantemente em estado de alerta, em estado de medo, produzindo adoecimento mental, psíquico, emocional, com a situação em que o Rio de Janeiro ainda persiste. Vamos celebrar essa ação como um chamado desse momento histórico para que a gente construa um caminho diferente. Obrigada, presidente.